Oi galera, aqui é o Alejandro Rodrigues Tudo bem com vocês? E esse é meu primeiro vídeo de 2021 E hoje vamos gravar a música Oração da Família do Padre Zadim E quem não é inscrito no meu canal Se inscreva que eu estou sempre gostando Os vídeos novos pra vocês Ative o sininho para receber as notificações Então bora lá Que nenhuma família comece em qualquer derrepente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal serve a um para o outro De corpo e de mente Que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém prefira no lar e na vida dos rios Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem e do hoje em custão de um depois Que a família a vontade se termine Sabendo onde vai E que o homem carregue nos homens a graça de paz Que a mulher seja um céu de perdura Que a mulher seja um céu de perdura Que a mulher seja um céu de perdura Que o gelo e calor Que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém Que marido e mulher tenham forças que amassem me diga Que ninguém vai dormir sem pedir sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não marque a certeza do amor entre os filhos Que nos seus firmamentos a estrela que tem o maior brilho Sei que a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai De que o homem carregue os anjos a graça de um pai Que a mulher esteja ao céu de ternura com sangue e calor E que os filhos conheçam a força que brota o amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também E quem gostou desse vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações Até os próximos vídeos Fui! Fui!